Com que voz Que em tão dura paixão sepultou Que morna um saillador Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo Do meu bem desenganado Do meu bem desenganado Mas chorar Não se estima neste estado Aonde suspirar nunca aproveitou Triste quero viver Pois se mudou em tristeza Pois se mudou em tristeza A alegria do passado A alegria do passado De tanto mala causa e amor puro Devido a cais de mim Tenho a ousar-te Por cais de vida em paz Del aventuro Por cais de vida em paz Del aventuro Por cais de vida em paz Com que voz Jurarei meu triste face Tantura paixão sepultou Que morna um saillador Que morna um saillador Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo Que morna um saillador 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 Obrigada.